Olá pessoal, meu nome é Júlia, é um prazer participar do Dia Mundial da Criatividade como inspiradora. Falo diretamente de Pirascaba, interior de São Paulo, e é a primeira vez que a cidade participa de uma iniciativa tão legal como essa. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha iniciativa, que se chama Aua Turismo. Aua Turismo é uma iniciativa de turismo étnico que busca promover passeios de base comunitária e responsáveis. A gente visita o Museu Afro Brasil, fazemos junto com parcerias de outras agências étnicas um tour pela São Paulo Negra, um tour revisitando a história do samba paulista, almoçamos em restaurantes africanos, visitamos lojas de tecidos africanos também. A ideia, né, eu tenho cuidado quando eu vou montar um roteiro, que é sempre estar financiando estabelecimentos pequenos, de empresários pequenos, pra tornar a iniciativa turística legal não só pro turista, mas pra todos os envolvidos. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da Rota Negra, ela é uma iniciativa na qual eu viabilizo pela Aua Turismo. O idealizador, pesquisador da Rota é o Noide Monteiro, professor Noide, é historiador, militante da causa negra, um acadêmico negro, na qual, após algumas edições da Rota Negra sendo viabilizada pelo SESC, conversando com o professor, a gente decidiu, então, trazer pro turismo de Piracicaba a iniciativa da Rota Afro-Piracicabana. Nós passamos por todos os espaços negros da cidade, na qual, ou foi, tem a ver com alguma personalidade negra, ou foi um ponto histórico negro na cidade. Começamos o nosso tour na Praça José Bonifácio. A Praça José Bonifácio tinha um pelourinho, que foi construído em 1822, na Praça do Rolo, localizada entre a irmã dos Salles e a 15 de novembro, lá tinha uma forca. Qual que é a diferença do pelourinho e da forca? O pelourinho, ele era um local na qual as pessoas eram castigadas, e lá servia como um exemplo pra população. A forca era para punir pessoas que cometessem crimes mais graves. Existem registros históricos de que dois irmãos negros foram castigados, sim, na forca, tá bom? Uma das coisas que eu abordo na Rota Negra é a questão do projeto de branqueamento racial no Brasil. Esse projeto, ele é vigente, né? Ele se inicia num Brasil-república, quando acaba de acontecer a abolição em 1888. Em 1889, é proclamada república. Então, a gente tem um Brasil-início de república, na qual a elite e os intelectuais não sabem o que fazer com o tanto de negro existente no Brasil. E essa é a pergunta que vai rodear essa elite intelectual. O que fazer com os negros no Brasil? Foi negado totalmente o acesso a escolas, saúde e trabalho. Então, a população negra começou a se encontrar numa situação de marginalidade. Esse projeto, ele começa a ser vigente nesse momento, quando é negado totalmente o acesso a trabalho, por exemplo, porque existia uma teoria, né? A teoria das raças, que ela imaginava mesmo, ela era fundamentada na ideia de que o negro, ele era inferior, não pensava, portanto, não produzia conhecimento e, portanto, ele não poderia trabalhar. Então, a gente tem um Brasil aí sendo formado a partir desse tipo de pensamento. E esse projeto de branqueamento racial, ele teve várias táticas, várias estratégias para embranquecer a população, como, por exemplo, a demonização de símbolos afro-brasileiros. Existiam leis que puniam mesmo quem estivesse jogando capoeira, né? A lei da vadiagem, ou então símbolos religiosos, símbolos gastronômicos afro-brasileiros. Tudo isso era punido por lei. Outra tática do projeto de branqueamento era a miscigenação. Quando o Brasil se torna república, existe uma grande divulgação para que imigrantes viessem para o Brasil trabalhar, porque não existia mão de obra no Brasil, né? E existia uma crença mesmo de que, trazendo pessoas para cá, não negras, né? Pessoas brancas para cá, no caso vieram muitos italianos, finalmente a população iria embranquecer e, assim, as mazelas sociais do Brasil acabar. Esse é o projeto de branqueamento que, lá na rota, a gente aprofunda, conversa bastante, porque é uma coisa que é vigente até hoje. Como que nós não sabemos que a Praça José Bonifácio, que é a Praça Central de Piracicaba, ela existia um pelourinho? Como que nós não sabemos essa informação? Continuando o nosso roteiro, passamos pelo Cemitério de Negros, passamos pela Igreja São Benedito, que era a única igreja na qual negros poderiam entrar, na qual o nosso símbolo da igreja, né? O padroeiro da igreja é São Benedito, então a gente conversa sobre São Benedito ser o único santo da igreja católica que é negro, a gente conversa bastante sobre essa figura, tá? E descemos para a Rua do Porto. Na Rua do Porto a gente se depara, então, com a ponte Irmãos Rebouças, que foi uma ponte, né? Os Irmãos Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do Brasil. Conversamos sobre, ah, o doutor Preto, que foi um médico que exerceu sua função aqui em Prascaba, quis criar uma maternidade, quis fazer um hospital, não conseguiu por conta das questões raciais. Aqui em Prascaba nós temos o Clube 13 de Maio, temos o Centro de Documentação Preta, tivemos o Quilombo Corubatai, que foi um quilombo grande e tão... e durou tanto tempo quanto o Quilombo dos Palmares, por exemplo. Aqui a cidade fez parte de uma rota de fuga dos escravos, dos escravizados, foi um local de resistência. A gente conversa sobre o Quilombo ser um local de reintegração de posse, ser um local de trocas econômicas, trocas materiais e imateriais, resistência e não um lugar de fugitivos, coitados, escravizados, né? Então a gente busca na rota negra trazer um imaginário baseado no pertencimento e na admiração. É um imaginário baseado na tecnologia, em reconhecer a tecnologia que os africanos trouxeram para o Brasil e que com essas tecnologias, hoje nós somos o que somos devido a tudo isso, tá bom? Então, participem das rotas negras viabilizadas pela UATurismo, curtam o nosso Instagram, é arroba UATurismo, e eu espero vocês quando tudo isso acabar. Tchau, tchau! Tchau!